É, então, seu Alípio, eu quero aproveitar, sim, que a gente tá aqui no Podfirma, né, o podcast da firma, e eu vou te cobrar, não é, seu Alípio? O senhor acha mesmo que eu não vi o senhor carregando as caixas hoje sem os EPI, os equipamentos de proteção? E aí, seu Alípio? Ah, não, ô Bruna, tu sabe que ali não é nem a função, eu sou o bagual dos transportes, dos caminhões, né? Ah, seu Alípio, é que na verdade, na firma, ninguém sabe de verdade o que o senhor faz, né? O senhor é o funcionário Severino. Não, é, Alípio. Sim, mas é assim, Severino, no caso, que fala. É? Tá, tá, Alípio, mas eu assim, eu como técnica, eu tenho que te cobrar, o senhor tem que analisar melhor, perceber o risco, olhar, comportamento... Com tudo respeito ao povo que tá assistindo a gente aqui, mas eu vou te dizer, eu trabalho na firma há anos, tá? Nunca, nunca, nunca me aconteceu nada, tá? E não é agora que vai vir uma guriazinha que recém chegou na firma que tem que me dizer o que que eu tenho que fazer. Ah, Deus, eu não sei quem é pior, se é o Cleiton ou se é o Alípio, né? Deus o livre! É, Erickson, e aí, tamo aproveitando essa baita audiência aqui do pós de firma. É! Eu quero, Erickson, que tu aproveite e conte, assim, pra nossa audiência, né? Como é que é trabalhar no TI da firma? Ah, é legal, é, é muito legal, assim. Logo que a gente chega, já tem alguém que liga, às sete e meia da manhã. Hum? Ah, a tela do meu computador tá desligada, vem aqui. Aí lá vai a gente, caminhar oito quilômetros dentro da firma, passar por trinta e três máquinas, subir cinco escadas, pra chegar lá e ver que a Daniele, do financeiro, nem se deu trabalho pra ver se o cabo tava conectado atrás do monitor, do computador, né? Ah, olha! A grande moral é que eu acho que todo mundo da firma acha que nós, da TI, somos os palhacinhos. A gente tá disponível, ah, vem cá, vem o cabo, ah, vem... Ah, olha! Alegria, vitória, é, que só... Como é que é trabalhar no RH da firma? Ah, é bem legal, assim, o nosso trabalho, basicamente, é ver currículo, fazer entrevista, ler mais currículo, aí receber currículo, responder pra algumas pessoas, né, Bruna, a frase do tipo, ah, e minhas férias, quando é que é? Aí a gente recebe mais currículo, faz umas entrevistas, aí vem outro e pergunta, ah, e minhas férias, quando é que é? É muito legal, assim. Ah, mas assim, depois que tu entrevista as pessoas, qual é a próxima parte? Ah, aí vai pra psicóloga da empresa, né, pra saber se tá tudo certinho, assim, com a pessoa. Ah, sim. Inclusive, Bruna, como é que tu passou na parte da psicóloga? Ah, isso aí é coisa de que rolou mais questão, assim, de coisarada, de suborno, coisa de que não... nem vem ao caso a questão... Isso, o meu grande incentivo sempre, peço a técnica em segurança do trabalho, foi da minha tia, Tânia, que ela é técnica também, ela falou, ai, Bruna, faz técnica em segurança do trabalho, porque ganha 5 mil por mês. Aí eu me enlouqueci, né, estudei, fiz tudo o que tinha que fazer, me formei, me formei, comecei a trabalhar como técnica, afua, assim, e nada de ganhar o 5 mil por mês, né. Aí eu liguei pra minha tia Tânia, um dia falei, Ô, tia, qual é que vai ser? A senhora falou que técnica em segurança do trabalho ganha 5 mil por mês. Aí ela rindo, rindo, rindo muito, assim, rindo muito, assim, me falou, aham, 5 mil problemas por mês. Aí rimos, rimos muito no telefone, e hoje faz um ano que eu não falo mais com ela. É, técnica em segurança do trabalho sofre, né.